Ótimo! Olá, Silvia, direto do Rio de Janeiro, os cariocas já é, né? Já é! Olá! Vamos lá, vamos chegar na nossa live, vamos introduzir tanto ao vivo pelo Facebook como ao vivo no Instagram, querendo a participação de todos vocês. E hoje eu trago um dos grandes obstáculos, um dos grandes problemas que a gente tem na vida profissional, que são as tensões dos músculos mastigatórios. E isso acontece, né? Tanto podendo gerar alterações biomecânicas apenas, estalidos, mordida cruzada, alguma alteração, como também alguns sintomas dolorosos. Para quem não me conhece, sou Rani Marcos, fisioterapeuta, e eu tenho uma missão que é ajudar você a acelerar seus resultados em disfunção de ATM 100%, ou seja, você conseguir até se tornar um profissional capacitado, abrir novos horizontes, independente se você já teve aula, se você não tem tempo para estudar muito, se você não tem paciente, tem alunos de todo tipo. E sei que a metodologia que a gente utiliza é capaz de ajudar, tá? E aí, a gente vai começando a nossa live de hoje com esse obstáculo. Tem um comentário da Érica aqui de Portugal no Instagram. Aqui em Portugal existem muitos pacientes com tensões a nível de ATM. Quase 80% dos pacientes, sim, tá? Eu tenho aluna de Lisboa, a Tânia Galão, tá? Eu tenho o Raul, tá? Que é médico dentista, né? Cirurgião dentista. E tenho também alguns outros aí que me faltam à memória. Eu peço até desculpa. Tenho a Kelly, exatamente a Kelly, tá? Que trabalham um no Porto, aliás, dois no Porto, um em Lisboa, tá? E aí a gente segue disseminando esse tipo de conhecimento. Então é muito bom ter vocês aí de Portugal acompanhando. Sei que já é tarde para vocês, mas vale a pena. Porque todo mundo fala de causas, de tensões musculares vastas. E eu quero falar o que ninguém fala, né? Eu costumo dizer que a gente está num mundo paralelo. Um mundo paralelo onde a gente fala, parece que está falando uma linguagem diferente, uma linguagem de outro mundo. Não. A gente, na verdade, fala a linguagem do corpo, tá? E esse obstáculo às tensões musculares na hora da gente tratar o nosso paciente é determinante para você ter resultado rápido ou lento. O paciente voltar com menos dor ou sem dor ou com as mesmas dores que chegou, tá? Então, as tensões musculares são as principais queixas que chegam para a gente, as queixas que chegam para a gente no consultório, tá? E existem várias causas, tá? E eu quero, a partir desse momento, clarear isso para você. Não da forma que todo mundo fala, mas trazendo outras perspectivas. Uma delas, tensões musculares associadas com cirurgias, retrações cirúrgicas. A outra, tensões musculares associadas com forças ascendentes. Forças ascendentes no sistema mastigatório, como assim, Randy? Sim, forças ascendentes no sistema mastigatório através das fáceas cervicais por desequilíbrios e alterações de cintura escapular, tá? Duas já, eu já passando aqui para vocês, tá? E a terceira causa que eu quero explicar, destrinchar o porquê de fato gera a tensão muscular, tá? Muscular são as perspectivas descendentes. Descendentes? De onde pode vir mais? Sim, do crânio, tá? Como essas tensões são oriundas do crânio. Então, esses três probleminhas que eu quero clarear na sua cabeça dentro de um problema macro, que são as tensões musculares, tá? Que eu quero, de fato, trazer para você na live de hoje. E aí eu digo, o que não é isso, né? Assim, a gente não pode confundir as alterações, os desequilíbrios, as disfunções musculares, tá? Com tensões básicas que a gente tem do dia a dia, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, que o bruxismo, por exemplo, é uma condição clínica que tem associada a ela a tensão muscular. Não estou falando do bruxismo. Aí é objeto de outra live, de outro... Não é isso, tá? Não é também o trismo que eu falei na minha live de ontem no YouTube. Quem ainda não viu, tá? Quem está assistindo pelo Instagram, vai lá, corre no meu canal do YouTube. Rande Marcos, doutor Rande Marcos. Lá no meu canal do YouTube tem essa aula sobre trismo, relação com o câncer e relação com as disfunções de ATM. E para quem está assistindo ao vivo pelo Facebook, né? Está lá já o trecho dessa live no Facebook. Então, é muito importante que você consiga acompanhar cada esse conteúdo. Foram mais de 50 minutos, se eu não me engano, quase uma hora de live lá. E é muito importante que você acompanhe esse conteúdo lá do meu canal do YouTube. E o que é que eu quero a partir de agora? Já falei quais são essas três causas que eu vou destrinchar hoje, tá? E já falei para que você não confunda que não é nenhum trismo, nenhum bruxismo, mas é capaz de gerar muitos sintomas. E você que está participando aí, tem aqui a setinha, envia lá para os amigos via direct. Cada um enviar para cinco amigos, fica show de bola e a gente consegue disseminar ainda mais essa live. E quem está acompanhando e está gostando, coloca aqui um coraçãozinho para a gente fazer a diferença. E aí, ó, três motivos claros que a gente vê no dia a dia e que até meus alunos comentam, né? Que são capazes de superar esse tipo de problema. Eu tive uma aluna, uma aluna da minha turma 2, do meu treinamento avançado, desvendando a DTM, que ela chegou para mim e disse, Randy, você não vai acreditar. E eu digo, o que foi? O que foi que aconteceu? Sabe aquela aula que você deu, onde você falou sobre a influência das cicatrizes na função muscular? Como essas cicatrizes podem afetar o corpo, principalmente o sistema miotensivo? Eu disse, sim, sei. Pois é, aquela aula fez com que eu atingisse 90% de melhora da minha paciente logo no primeiro atendimento. Eu disse, foi. Como foi isso? Foi um diálogo no particular. Ela fez simplesmente, Randy, antes eu não tinha essa percepção e foi bom que você tivesse me falado na aula. É que ela retirou um tumor de tireoide e esse tumor de tireoide fazia muito tempo já que ela tinha tirado esse tumor e que ela, na verdade, nem considerava mais, nem estava lembrada mais dessas questões do tumor da tireoide, de como a tireoide poderia ter comprometido. E aí eu faço nesse diálogo aqui com ela, para lhe trazer qual a relação da tireoide das fáceas cervicais e da ATM. Só para que você consiga entender, de fato, essas perspectivas. E é o seguinte, nós temos na coluna cervical fáceas profunda, média e superficial. Presta muito atenção. A fácea profunda, nós temos relação com músculos como suboccipitais e escalenos. A fácea média, eu tenho relação com ela, com os músculos supra e infra-hióideos, que conecta com o hióideos e segue para a mandíbula. E a fácea superficial, nós temos o trapézio e o esternocleido-occipitomastóide. O esternocleido-occipitomastóide. Nessa condição que a gente tem, juntamente com o trapézio, faz esse arcabouço miofascial superficial. E aí, ela já começa a sofrer influências a partir do seu corte nessa região anterior que fez retirar a tireoide. E aí, essa retirada, esse corte nessa região, pela conexão. Olha aqui, olhem para mim. Esternocleido-occipitomastóide. E aqui, o corte da tireoide, faz com que essa retração, desde a fáscia superficial, já comprometa, miotensivamente, as estruturas de um lado em relação ao outro, gerando uma tensão miofascial em retração. estava deixando a inclinação da cabeça dela mais para um lado do que para o outro. Esse tipo de influência de uma cicatriz como a tireoide é capaz de afetar. E aí, voltando para o diálogo com essa aluna. Então, ela falou, Rande, e aí você ensinou alguns testes, que é o teste de inibição de cicatriz, que é um teste específico para tirar a influência da cicatriz no movimento da coluna cervical. E aí, eu digo a você que isso é bem comum. Então, quando ela fez esse teste na cicatriz da tireoide, aumentou a mobilidade da rotação cervical e a tensão em relação ao sistema músculo esquelético. Por quê? Veja só o que estava acontecendo. Esse Rande, a paciente vivia falando que estava roncando mais, estava com essa tensão, não estava dormindo bem. Essa tensão estava gerando uma inclinação e uma tendência de abertura maior da boca. Uma pretensão. E aí, eu faço para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo a essa gravação de algum momento, de alguma forma, eu passo a seguinte tarefa para você. Eu quero que você pince aqui de forma tranquila. Pode pinçar aí. Pinça aqui a pele, tá? Olhando para frente. Pinça a pele. E a partir daí, se você pinçar a pele e puxar para baixo, você tenta levantar a cabeça com a boca fechada. Levanta a cabeça agora com a boca fechada. O que é que acontece com a tensão que chega até a mandíbula? Essa tensão faz com que a mandíbula seja puxada para baixo por influência miofacial, miotensiva até a mandíbula. Então, essa tensão que você faz puramente nessa camada superficial, já é capaz de gerar uma tensão descendente na arcada. E essa, eu aproveito esse exemplo da minha aluna para trazer para você a primeira causa de hoje dessas disfunções. E que ela conseguiu, de fato, melhorar a paciência no primeiro atendimento de forma rápida, simples, objetiva. Mas tem um detalhe. É que você só está pensando nisso sob o ponto de vista, logicamente porque eu falei, sobre o ponto de vista superficial. E se você pensar a partir de agora nessa influência da cirurgia, da retirada de tireoide do ponto de vista mais profundo, chegando na camada média da aponeurose cervical, você faz uma pinça um pouco mais profunda. Faz uma pinça um pouco mais profunda. Fazendo uma pinça um pouco mais profunda, pegando mais tecido, tenta levantar. Opa! Tensiona muito mais. Você observou o quanto tensiona isso? Tensiona muito. Quem aí pode me falar agora, nos comentários, o que você sentiu de diferença em relação à elevação da boca? Qual relação direta com a tensão na mandíbula você sente? E aí eu trago para você, como isso pode estar afetando o paciente que você está atendendo, ou vai atender amanhã? E aí eu te digo, sabe por que você tem medo, muitas vezes, de atender um paciente com disfunção de ATM? O medo e a insegurança de atender um paciente com disfunção de ATM está exatamente para você não entender esse tipo de perspectiva. como você iria pensar que, olha, pensando aqui, fazendo uma simulação de que existe uma retração cirúrgica e uma retirada de tireoide, pudesse afetar tanto o movimento de coluna cervical e esse movimento pudesse afetar tanto, tensionar tanto a mandíbula. Poucas pessoas falam isso e trazem clareza para você. Poucas pessoas colocam você nessa perspectiva clínica que eu costumo dizer dentro desse mundo paralelo do corpo humano, das disfunções temporomandibulares. Essa interferência é capaz de gerar dor e sofrimento a longo prazo. Ah, Randy, tudo bem, fica até lógico, tá? Essa questão aí. E aí não faça por aí. Eu vou dar exemplo de outra aluna minha. Na verdade, aluna não. Isso aí foi uma paciente minha. Lembrei agora. Uma paciente minha. E essa paciente minha, você não vai acreditar. Ela fez uma cirurgia de colocação de prótese de silicone. E a colocação de prótese de silicone, atenção mulherada, presta atenção. Nessa colocação de prótese de silicone, uma das mamas, uma das mamas, teve dificuldade na cicatrização. Criou pus, teve que fazer limpeza, teve que colocar antibiótico tópico, e com isso, muita inflamação, muitas dores. E aí o que aconteceu? Além da proteção natural que a mulher, quem é mulher sabe aí, já tem na colocação da prótese, o que aconteceu? Uma retração miofacial ainda maior devido à briga da retração cirúrgica da mama com a prótese. E essas idas e vindas da inflamação, da infecção, gerando um enrolamento do ombro e uma tensão homolateral. Esse enrolamento do ombro e uma tensão homolateral comprometeu toda a fáscia peitoral, clavicular, e entrou nessa fáscia associando com o platisma é com trazendo a inclinação da cervical para esse lado. Então, veja só, um procedimento estético de colocação de prótese de silicone afetou a mecânica da ATM, porque quando ela teve esse tensionamento alterou a inclinação da cabeça, a tensão nas fáceas e de forma ascendente essa mandíbula ficou tensionada. dessa forma eu tenho contato prematuro, tônus alterado da minha musculatura e excentricidade muito grande do sistema contralateral. quem está entendendo aí, quem está gostando aí, dá o like aí, vai falando aí, aperta no coraçãozinho, comenta, quero saber se vocês estão entendendo. Você já tinha ouvido falar isso antes? Quem já ouviu falar isso antes? Coloca aí nos comentários para mim, quero saber de você, coloca aí nos comentários, é muito importante eu saber de você, eu quero que você entre nesse mundo paralelo para poder conseguir acelerar seus resultados nas disfunções de ATM 100% já no primeiro atendimento. É o que acontece com os alunos, é o que acontece com aqueles que se dedicam e estão claramente empenhados no processo de tratamento em alto nível com o paciente. Agora, esse é o tipo de decisão de estudar, de se capacitar, só depende de você, eu estou aqui para ajudar, trazer você, dar clareza para você nesse processo e essa clareza nesse processo fazer com que você seja mais assertivo no tratamento do paciente. porque nem sempre o paciente vai vir aquela coisa fácil, mas sim você precisa raciocinar clinicamente para com ele. Então, esse tipo de retração miofacial mamária é muito comum de acontecer e provocar dores no sistema estomatognático, disfunção, mordida cruzada. Veja só, a mama entra em restauração devido à cirurgia de prótese. Problemas cicatriciais, retração miofacial, fáscia peitoral, enrolamento de clavícula para anterior e enrolamento do ombro. Consequentemente, fáscia cervical, fáscia dessa região do pescoço e inclinação da cabeça com tensão da mandíbula homolateral, afetando diretamente o sistema estomatognático, contato prematuro e tensões a nível do sistema miootensivo, principalmente do fechamento da boca assimétrica, uma concêntrica e outra excêntrica. É isso que você precisa entender. quando você começa a ter contato com essa clareza, você não tem medo, medo de atender o paciente. Olha só o que a Maria Tereza está colocando aqui nos comentários. Já tive casos parecidos, mas não sabia correlacionar com as fáscias. Maria Tereza, é exatamente isso que faz você ter um resultado com o paciente e coloca o paciente de 100% de melhora já no primeiro atendimento ou aquele que não tem melhora e volta com as mesmas dores. Isso é tão possível, eu fiz questão na última live, na última segunda-feira com a Fabiana, que inclusive está aí, de perguntar ela se o paciente que ela estava falando em questão ela teve naquele momento, naquela consulta, o paciente saiu 100% melhor. Porque é possível, fácil não é, tem que estudar, tem que se dedicar para poder pegar a segurança, perder o medo de tocar no paciente. Não, você não vai piorar a dor do paciente. Você não piora a dor do paciente porque você sabe o que está efetivamente ocasionando, acarretando a dor dele. Esse tipo de conhecimento leva você para um patamar de raciocínio clínico e resultado diferenciado. E não para para eu, estou falando da primeira causa só que eu vim falar para vocês, que são as relações com a cicatriz, as relações com a cicatriz cirúrgicas. E aí, a segunda opção que eu disse para você, tá? Um foi as cicatrizes. Né? Cicatrizes. E outras foram as questões ascendentes, tá? Embora essa perspectiva que eu falei agora seja ascendente, eu quero aprofundar nisso, tá? eu quero aprofundar nisso. E eu quero aprofundar de que forma? Eu quero aprofundar para que você perceba que as tensões musculares, elas, dentro do sistema estomatognático, elas não têm relação apenas com problemas mecânicos, mas também fisiológicos. Então, presta atenção nisso. você já sabe que o sistema digestivo começa na boca, passa pela língua, garganta, faringe, esôfago, junção gastroesofágica, estômago, não é isso? E que o pH do estômago ele é ácido. mas, talvez você saiba disso, talvez não, mas eu prefiro explicar, uma das estruturas fisiológicas, das condições fisiológicas que o corpo tem para entregar a você uma qualidade funcional do sistema digestivo é controlando o pH através da saliva. problemas de acidez crônica, gastrite crônica, leva a um estímulo do sistema mastigatório, faz aí para mim, faz aí para mim, ó, como é que você produz saliva? Eu quero aí fazer com você, você que está assistindo aí agora, você que está assistindo aí agora, faça isso. Vamos contar aqui 30 segundos, vou contar aqui no relógio, eu quero que você forme saliva, faça assim, forme saliva por 30 segundos, vamos lá, formando saliva por 30 segundos, o que acontece quando você vai formando essa saliva por 30 segundos? Começa a ver o cansaço da musculatura mastigatória, começa a ver tensão, cansaço dessa musculatura mastigatória devido ao excesso de trabalho. Então, quando a gente tem gastrite crônica, problemas de, vamos dizer assim, digestão fisiológica do estômago, eu tenho uma tendência a tensionar os meus músculos mastigatórios para a formação compensatória da saliva. E essa formação compensatória da saliva vai gerar cronicamente dentro de um estado onde o estômago, o sistema gastrointestinal, o gastroesofágico está afetado, dor a longo prazo, médio e longo prazo. e aí tudo bem, não vamos falar da questão fisiológica, não vamos falar da questão fisiológica, vamos falar da questão mecânica, e aí entra em um grande problema da nossa vida profissional, da nossa formação profissional. Você não recebeu esse tipo de conhecimento na faculdade. A anatomia que você tem capaz de integrar fisiologicamente com o corpo não lhe oferece essa condição de entendimento, então presta atenção. Presta atenção que eu vou te dar clareza a partir de agora para te dar segurança ao avaliar o paciente. E essa perspectiva vem o seguinte, primeiro, o estômago e o canal esofágico, ele adentra na cavidade torácica e, mais ou menos, a nível de dorsal alta e cervical, o esôfago vem juntinho da coluna cervical, fazendo parte, compondo ali a interseção entre a face média diaponeurótica da coluna cervical e a fáscia profunda. E atrás do esôfago, coladinho com o esôfago, vem o que a gente chama de fáscia retrofaringe que vai lá na base do crânio. E essa tensão, devido a problemas digestivos, tensiona a nossa cabeça nessa região. E aí, vamos lá, eu quero fazer uma coisa aqui para vocês, hoje eu estou animado. você aí que tem, por exemplo, tensões no estômago, azia, refluxo, vamos fazer o seguinte, avalie na posição que você está a movimentação da sua cabeça. E eu só quero que você avalie a limitação e para cima a limitação. Se houver limitação, a gente vai para a etapa 1. A etapa 1 é o endireitamento da cifose, ou seja, retifica e encaixa o queixo. Só com a cifose para tentar diminuir essa tensão proprioceptiva da estrutura gastroesofágica. e agora movimenta a coluna cervical. Quando você vai observar, muitas pessoas já são capazes de diminuir o sintoma só com esse tipo de ajuste postural. Quem aí coloca aí nos comentários? Quem aí teve melhora da mobilidade só com esse ajuste e que tem história de problemas gastroesofágicos? Pode colocar aí que a gente pode interagir e ajudar você a um entendimento um pouco melhor nesse sentido. Outra questão é que o estômago e a junção gastroesofágica estão associadas com o diafragma aqui. O diafragma aqui. e o estômago nesse caso você que está me olhando aqui está para o lado esquerdo. Se você está para o lado esquerdo aqui você pode comprimir e elevar o estômago. Quando você comprime e eleva o estômago e modifica a mobilidade da coluna cervical você observa diretamente a relação com o sistema estomato-gnático. Não sei se vocês sabem eu sou coordenador da escola de estomagia de Madrid uma das maiores e mais conceituadas escolas de estomagia do mundo tem alguns colegas que eu já vi que são alunos da escola e meu grande abraço fraterno abraço a todos da família é um eu tenho formação de quiropraxia clínica no método Busquet já fui professor assistente do método Busquet e essa metodologia desvendando a DTM eu trago exatamente essa integração focada no reequilíbrio sistêmico da articulação temporomandibular relacionando víscera crânio fáscia de forma harmônica nada dissociado e aí quando você está dentro desse mundo paralelo você vai conversar com as pessoas as pessoas não entendem só quem entende é você e o seu paciente que sai com o resultado e quando você aprende a integrar isso se gera segurança credibilidade e reconhecimento pelo paciente porque ele vê nossa doutor eu melhorei e você fez coisas que ninguém faz falou coisas que ninguém fala e é exatamente para tirar você dessa desse pragmatismo desse mundo aqui para ser bem educado onde você só olha para frente te dá um horizonte que eu tenho me empenhado ao máximo para colocar nas suas mãos o melhor conteúdo porque de fato isso faz a diferença entre aquele que se sobressai na vida profissional e aquele que fica no mesmo processo marcando o passo e não atingindo resultados rápidos e consistentes é preciso acelerar isso é preciso dar dinâmica fizemos já dois passos e que muitos de vocês nunca sabiam disso e que eu quero agora nesse terceiro passo que você entenda através desse terceiro passo são as relações da atenção muscular com problemas cranianos eu já fiz várias aulas falando sobre isso e venham reforçar aqui da seguinte forma quando você tem um histórico de queda bater a cabeça uma história de assimetria craniana por problemas no parto inclusive os bebês as crianças quando você tem histórico de meningite inflamação quando você tem história de cirurgias na calota com retirada com perfuração você tem uma agressão uma agressão entre aspas a aferência do núcleo trigeminal que vai gerar uma referência para os músculos mastigatórios ou em relação à sensibilidade da face gerando uma possível neurologia do trigêmeo arrande como assim primeiro anota aí que eu sei que isso você não teve e nunca ouviu falar antes a não ser que você já tenha participado de algum conteúdo meu as meninges elas são prioritariamente inervadas pelo nervo trigêmeo e quando a gente tem sobrecarga funcional tensão retração meningia por várias consequências tipo pós-cirurgia ou algum tipo de comprometimento específico compromete diretamente essa aferência que vai lá para o nervo trigêmeo que vai afetar diretamente a sua função muscular através do ramo motor do 5-3 ramo mandibular podendo provocar dores e sofrimentos então fica aí fica entendendo isso mas como se não bastasse esse tipo de coisa que a gente precisa liberar e trabalhar no paciente que eu passo para os meus alunos uma dinâmica bem fácil disso você precisa entender que do pavilhão auditivo para a frente as estruturas cranianas parietal temporal frontal zigomática maxilar tem aferência também trigeminal tem aferência que vai comprometer a função do trigêmeo também já a poção posterior já é cervical aí é outro ponto então dentro desses três passos olha o que eu trouxe aqui para você geralmente a gente diz o seguinte ah professor não tenho muito tempo para estudar ah professor minha vida é muito corrida eu tenho um filho tenho que administrar a casa tenho que administrar consultório e eu trago esse tipo de conteúdo eu otimizo para que você otimize a sua vida profissional também para que você acelere os seus resultados também do mesmo jeito que o conhecimento chega rápido aqui para você é possível desde que você se comprometa a estudar e a seguir o passo a passo para acelerar 100% dos resultados seus pacientes de função de ATM já no primeiro atendimento não sou eu só que falo isso vários alunos falam quem quer coisa breve a última live na segunda-feira com a Fabiana vários relatos sobre resultados dos pacientes e se for buscar lá os depoimentos tem mais enfim e aí dentro dessa falta de tempo e desse conteúdo você começa a observar que realmente aquela talvez a insegurança que você tenha de abordar a não ser você por exemplo eu sou como você por muito tempo eu sei exatamente por isso que eu faço isso eu sei exatamente o que você sente nesse sentido porque a minha formação também foi de pouco conteúdo nesse aspecto eu não tive um bom conteúdo precisei sofrer na pele precisei ter dificuldades para tratar alguns pacientes mas a partir do momento que eu percebi que eu podia consolidar uma estratégia melhor de tratamento jamais eu perdi paciente ou deixei dinheiro na mesa porque eu não sabia tratar a disfunção de ATM jamais e agora fica muito claro para mim é tão claro que eu falo aqui em uma live em meia hora 40 minutos conteúdo que ninguém fala durante uma vida para você e para mim é muito claro isso talvez fique até difícil de você entender eu peço até perdão a você se eu vou num raciocínio muito rápido mas nessa dinâmica a gente realmente às vezes por achar simples vai até muito rápido e aproveito para dizer para você amanhã quinta-feira no meu canal do youtube eu vou falar sobre os músculos relacionados com a mordida cruzada os dois principais músculos da mordida cruzada lá no meu canal do youtube então não perde amanhã no meu canal do youtube uma integração sistêmica sensacional se você quer exatamente condição de acelerar seus resultados eu estou comprometido em te levar para esse outro nível isso aí lá no meu canal do youtube me acompanhar aqui eu tenho dado tudo o que você precisa para atingir isso estou vendo a participação do amigo Rui da Odonto e aí eu vou até fazer um paralelo aqui eu tenho vários alunos da odontologia ortopedista funcional do maxilar tenho cirurgião bucomaxilo tenho dentista mesmo tradicional e uma das coisas que a gente já discutiu foi já que a gente está falando em função muscular e intenção foi o uso da placa mio relaxante depois eu vou fazer uma live sobre isso uma live mais técnica uma live mais científica eu quero acrescentar algo exatamente porque esse tipo de conteúdo você também muitos não sabem só sabem que a maioria dos profissionais principalmente aí eu peço licença ao Rui da Odonto coloca muitas plaquinhas mio relaxantes nos pacientes e o fato é que hoje as evidências científicas já trazem que a curto prazo onde você não tem nada para fazer tudo bem a plaquinha vai ajudar mas médio a longo prazo as evidências já trazem que a placa mio tensiva não tem nenhum relato de melhora em relação a qualquer outro tipo de procedimento conservador e entendendo essa perspectiva é que você vai começa a perceber que sabe aquela palmilha que se coloca no pé para corrigir um problema que supostamente é do pé mas que vem de um quadril da lombar a plaquinha ela faz exatamente algo semelhante gera uma informação proprioceptiva que de imediato vai gerar um alívio mas depois isso vai gerar outro problema porque gera uma força de adaptação para outro local onde tem uma estrutura muscoesquelétrica já adaptada aí melhora levemente a tensão melhora a tensão mas começa a surgir uma dor de cabeça uma tensão cervical uma dor no ombro porque essa alteração daqui foi dissipada empurrada para outro lugar e isso deve ser repensado e a gente só consegue tratar com rapidez celeridade a disfunção de ATM quando a gente integra músculos crânio nervos crânianos fáceis vísceras óculosão língua tudo isso harmonicamente integrado e aí qual é o jeito agora certo de superar essas tensões eu falei claramente uma opção de um jeito extremamente questionado hoje já pela evidência científica que são as plaquinhas por exemplo e eu trago um jeito diferente nessa perspectiva que é exatamente você entender quais foram as agressões a que o corpo do paciente foi submetido onde essas agressões podem estar diretamente associadas a problemas fisiológicos viscerais histórico de trauma dor de cabeça enxaqueca meningite eu falei sobre isso aqui ou simplesmente uma retração cirúrgica então veja veja como isso ocorre quando você consegue integrar o paciente em um raciocínio clínico amplo direto focado nessa perspectiva você sai de um patamar de profissional que fica enxugando gelo vai e volta tratando sintoma para um profissional que vai ser assertivo na causa do problema muitos eu conheço tem compromisso realmente com o paciente tem várias alunas minha Silvia Fátima desculpa o Marcelo Denardi que é aluno da escola de sociopatia de Madrid que é meu aluno também do curso desvenda na DTM que já me trouxe relatos não é grande Marcelo me dê licença para falar isso de que Hande formação de sociopatia ela é enorme o conteúdo que a Eon traz é enorme fantástico mas na hora de atender como deu clareza todos os teus ensinamentos o que de fato a gente precisa entender para gerar o resultado ficou claro estou certo Marcelo você que está falando aí bateu palminha está assistindo está colocando aí e é exatamente sobre a clareza de você sair do ponto A e do ponto B é igual você saber dirigir vamos lá quando você está aprendendo a dirigir o que é que acontece você sabe que para dirigir você tem que apertar a embreagem acelerar passar a primeira para o carro sair passar a segunda passar a terceira mas você não sabe a que nível o pé vai estar da embreagem para você começar a acelerar às vezes acelera demais às vezes acelera de menos e aí o carro estanca o carro ronca o motor é exatamente isso que eu não quero que você sofra com seu paciente que seu carro não mais nem estanca nem você perca a mão gerando mais problemas no seu paciente então quando você está aberto a esse entendimento acaba todo esse problema e por isso quando você me ouve falar ah eu ensino você a acelerar 100% dos resultados dos seus pacientes de inscrição de ATM fica algo ah esse cara está falando que charlatão mas é não porque é lógico e eu entendo você quando você não é apresentado a esse tipo de conteúdo quando vê realmente assusta realmente assusta mas aí eu já te digo ó segunda quarta e sexta aqui no Instagram e no Facebook live ao vivo terça e quinta aí é o pau canta é live intensa no meu canal do YouTube eu escrevo faço esquema onde você pode depois tirar print da tela onde você pode ter acesso ao material estudar revisar inclusive no meu feed ontem mais ou menos assim que eu acabei a live lá do YouTube eu coloquei o print do que eu escrevi de uma das partes que eu escrevi denso aconselho você assim que acabar aí você vai no meu perfil e vê lá uma parte branca um post branco cheio de letras pretas coloridas você vê o que rolou lá é intenso é intenso mas é só pra quem quer e às vezes você não dá conta às vezes você não dá conta e realmente não é pra você né não é e aí a Maria Tereza diz já fiz outros cursos de ETM e de longe tive acesso a esse conteúdo riquíssimo é isso mas além do conteúdo eu quero resultado desculpa pessoal eu quero resultado porque ele conversa bonita o inferno tá cheio não tem isso né não não quero isso quero que vocês tenham e atinjam os resultados que é pra atingir então galera é isso eu quero que vocês depois né digam aí tira um print aqui ó tira um print aí agora fazer assim ó tira um print e me marca aí no Instagram foi bom demais conversar com vocês sobre isso amanhã mordida cruzada no canal do YouTube os músculos as relações a dinâmica pra que vocês saiam definitivamente desse pragmatismo e entre no mundo paralelo nesse mundo paralelo de resultados de resultados consistentes e consistentes para disfunção temporomandibular grande abraço Deus abençoe a todos